A procura, cura, cura da partida, tira, tira, tira Então torre, batida é lindo, cheguei primeiro O que faz a pezinha, que é tudo por direito Sou de uma babilônia, na procura parte Primeiro o manual, e agora tudo faz Padre Maria, cheio de regalia Toma, 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 não fazia, não fazia Tira você, olha aqui ó O que é isso? O que é nada?